E aí galera, beleza? Eu sou o Nyx e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não deixe de dar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e se você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal. Não esqueça também de acessar o nosso site blog, lá você encontra muita informação sobre filmes, animes, jogos e muito mais. Eu me despeço por aqui e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal NextGames, eu sou o Nyx e no episódio de hoje a gente vai continuar a nossa aventura aqui em Outlast 2. Galera, antes de começar, não esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação e se inscrevam no canal, beleza? Ok galera, aqui é o seguinte, a gente vai pegar esse papel aqui, tá? É um documento. Não vou ler aí, vocês tentem ler pausando o vídeo, tá bom? Tentar economizar a bateria aí. Aqui é o seguinte, a gente vai ter que pegar e empurrar essa carroça aqui, tá? A gente vai ter que interagir com ela. Então é, segurou e empurrou. Ali a gente tem uma velhinha lá, ó. É uma retardada cantando. A gente vai pular aqui. Beleza, jogo salvo. Agora é que são elas. A Marta vai aparecer aqui. E agora a gente está ferrado, beleza? Siga daqui galera, a gente vai meter o pé, tá? Vamos seguir aqui. Aqui eu me perco fácil. Deixar essa porcaria ligada. Vamos ver se tem a velhinha ali, ó. E lascou a velha, ela vem pra cá. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Beleza, é o seguinte, galera. Aqui é que são elas, tá? A gente vai morrer algumas vezes aqui. Essa carroça aqui a gente tem que empurrar lá pro portão. A gente vai morrer. Agora que são elas, agora que são elas. Vai, filho! Vai, garoto! Vai, garoto! Vai, garoto! Vai! Ah, caracoles! Uh, passamos! Ah, caraca, velho! A Marta é foda, caralho! A Marta é foda! Puta merda! Passamos na cagada, cara! Na cagada! Ah, que droga! Beleza, nós passamos ali. Ali é a pior parte. Ou melhor, uma das piores partes, tá? Aí a gente tem que passar pela Marta. Ok, o jogo salvou. A gente vai pegar aí a esquerda e vai lá embora. É aqui que a gente tem que ir, tá? A gente tem um documento aqui. Caraca, velho! Que documento é esse? Para o reverendo e profeta Sultan Noct. Eu não entendo quase nada aqui. Obrigado pelas cópias. Se vocês quiserem ler aí, é só dar um pause no vídeo. E a gente vai avançando aqui. Mary! Ele tá sem olho. Judas! Beleza, galera, jogo salvo. A gente tem que se esconder aqui. E agora a gente tá aí cegas, porque eu não sei mais o que tem que fazer. A gente tem que se esconder aqui. A gente encontrou, Jesus. Tinha de fugir entre os escala, não as ações de uma mulher desculpa de uma consciência imaculada. Mary! Oh, Deus! A gente tem que se esconder aqui, ele não vê. Eu sou eu, Josiah. Por favor, diga-me eu não... Eu vou deixar ela. Oh, meu Deus. Eu me desculpe. Eu não queria... Deus odeia Vanity. Então eu. A mulher fora tem a destruição do mundo em sua womb. Mas Val e os apóstolos roubam o inimigo. O pai do Fiend está escapar. Ela vai cair seu filtho ano antes da noite. Nós temos apenas algumas horas para encontrar ela e matá-la e salvá-la esse paradis do céu. Muito mal. Onde você levou ela? Eu não posso. Eu não posso. Isso é para você, Josiah. Faça a mulher grita. Não! Não! Onde está a mulher? A mulher que carrega o Antichrist? Não! 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 Onde está ela? Deixa ela se amar,кой ó casar. Cável. José anti- pareja. Cável. Não! Não. C delivery! Não! Não! Eu não vou ficar aqui! Stop! 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 Eu te digo! Eu estou desculpado, Mary. Eu estou desculpado. Onde está a mulher? As minas. Up as montas. Valhazer e as minas. Você nunca vai voltar. Não antes da morte. Nós somos as mãos do Senhor. Nós não podemos desculpá-lo. O mundo vai morrer. Obrigado, Zadar. Lanças marinas. Puxa do mundo. O que? Onde estão as minas? Caraca, velho Que merda, hein? Vocês viram aí? Aqui, galera, é correr por nossas vidas Vou meter o pé Não enxergo nada nessa porcaria Entra, boneco Caraca, velho Você nem pra onde tem que ir nessa porcaria Bora, acelera Bora, acelera Caraca, eu nem sabia que tinha que pular nessa merda Véia doida, olha lá Vou passar aqui, não tem jeito Beleza, a gente tem o documento aqui Ele está correndo de seu caminho Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Me segue, galera, me segue Me segue pra gente não dar mole Me segue, me segue Me segue pra gente não dar mole Me segue Se liga, viaja comigo, viaja comigo Deus, o Senhor é o Senhor Dê-me Dê-me Meu Deus Minha frente a morte Casta-me Um espírito inolente O espírito inolente Caraca, eu não sei nem pra onde tem que ir Ai, que droga Caraca O novo O espírito do morro Conceição Já era O boneco anda igual uma lerdeza Caralho, não acredito Beleza, vamos nessa A gente já tem o item nas mãos Bora acelerar aqui O negócio é isso, olha Isso deve fazer o trecho A gente não tem nenhum lugar para se esconder aqui Por incrível que pareça, a gente tem que passar para lá, tá? Por incrível que pareça, a gente tem que passar para lá, tá? Eu sou o Deus que te guia a sua vida O que nós vamos tentar? Nós vamos ver o trecho Como nós vamos ordenar o filho? A primeira vez que eu vou fazer o trecho A primeira vez que eu vou fazer o trecho Eu vou fazer o trecho Eu vou fazer o trecho Eu queria tentar trazer ele para cá Para poder trancar a porta Mas acho que não vai dar não Eu vou fazer o trecho Eu vou fazer o trecho Se ligou Se ligou o negócio anda rápido, galera É muito longe! Eu não iria lá para todos os cabelos e cabelos que eu vi. É um pedaço do Marta. Eu não acredito que você nunca quitte. Muito azar, maluco! A Marta tá aqui. Ela te dá uma paulada, já era. Eu poderia passar por isso, se eu puder abrir a porta. A porta. A caixa está rompendo. Talvez tenha... algo que eu poderia usar. E agora? E agora? Oh! Vou encher o que vai Stuffelar. O cavalo pode passear aってisa. Injuste até o trial. Encontro. Um decado. Um decado em dólares. Um decadino. Átero! Um decadino. Que disposable. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais um documento aí. O interessante é que a Marta está aqui, tá? Isso que é o interessante. Ela está ali fora, a gente não vai conseguir sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que sair daqui e levar o triáculo lá para o outro lado. Eu tenho que ir lá. Será que ela está ali? Tchau, tchau. 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 Ah! Galera, mais um documento aqui, ó. Se vocês quiserem ler, é só dar um pause no vídeo. Ai, caraca, ó. A Marta é fogo. Salvou, salvou. Tô ficando sem recurso aqui, já. Beleza, estamos aqui e agora? Pra onde a gente vai? Beleza, aqui não tem nada. A gente não pode pular pra lá. Pô, não acredito que a gente veio pra cá e não tem nada aqui. Será que a gente deixou passar alguma coisa? Ah, isso ali que te arranhou? É. Pelo amor de Deus, né? Mano, aqui não tem nada. Aqui foi da onde a gente veio. Pô, é pra lá mesmo. Gastando bateria pra caramba. E agora, galera, pra onde a gente vai? E agora, galera, pra onde a gente vai? Ah, pra cima. Beleza, voltamos pra escola. Que merda, a gente tá na escola. Que merda, a gente tá na escola. E agora, vamos lá mesmo. Vamos lá. A porta tá lá do outro lado, aberta. O que é isso? Olha que maneiro, eu voltei no mesmo lugar. Olha que confusão aqui. E agora para onde a gente vai? Acredito que eu estou agarrado de novo. E agora para onde a gente vai? A porta está emperrada, será? Agora abriu outra porta aqui. Beleza. Beleza. A porta está emperado. O que é que o estado está espalhando? Não tenho nenhuma dica. Vocês podem ver que mesmo com a visão noturna aqui, está escuro para Dedéu. Não tenho nenhuma dica. E aí, o que eu faço, o que eu faço? Caraca, estou gastando muita bateria aqui, cara. Não tenho nenhuma dica. 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 Um abraço a todos e a gente se vê.